O Marinho Amigo Toda luz que me ilumina daqui a pouco Agradeço o Marinho Samba no mar Samba no mar, marinheiro Samba no mar, marinheiro E vem jogar camarada Samba no mar, samba no mar, marinheiro Samba no mar, marinheiro E vem jogar camarada Samba no mar, samba no mar, marinheiro A porta levando, fala, vem a porrada Marinheiros lutando em plena Guanabara A porta levando, fala, vem a porrada Negro tá se esquivando das chibatadas A porta levando, fala, vem a porrada É o dragão do mar buscando a paz A porta levando, fala, vem a porrada Na ilha das cobras eu não volto mais Importante movimento social que aconteceu Foi a revolta da chibata lá no Rio de Janeiro Liderada por João Cândido, almirante negro da corporação Que só pedia o fim da violência contra seus irmãos Certo dia no navio, Marcelino Rodrigues foi castigado Levando várias chibatadas O que era coisa do passado O governo fez e o resolveu Só que não foi bem assim Os marinheiros se revoltaram E assim começou todo um estopim A porta levando, fala, vem a porrada Na ilha das cobras eu não volto mais Samba no mar A porta levando, levanta, lá vem a porrada Samba no mar Marieiros lutando em plena Guanabara Al過 da levanta, lá vem a porrada Negos estão esquivando-se das chibatadas Acorda, levanta, lá vem a porrada É o dragão do mar buscando a paz Al過 da levanta, lá vem a porrada Na ilha das cobras eu não volto mais Al過 da levanta, lá vem a porrada Marieiros lutando em plena Guanabara Acorda, levanta, lá vem a porrada Os negros tão se esquivando das chibatadas Acorda, levanta, lá vem a porrada É o dragão do mar buscando a paz Acorda, levanta, lá vem a porrada Na ilha das cobras eu não volto mais Acorda, levanta, lá vem a porrada Samba no mar marie Acorda, levanta, lá vem a porrada E vem jogar gamará Acorda, levanta, lá vem a porrada Samba no mar marie Acorda, levanta, lá vem a porrada E vem sambar gamará Acorda, levanta, lá vem a porrada O samba tá no meio Acorda, levanta, lá vem a porrada Vamos lá Acorda, levanta, lá vem a porrada Joga no mar, Maria Acorda, levanta, lá vem a porrada E vem sambar, camarada Acorda, levanta, lá vem a porrada Samba no mar, Maria Acorda, levanta, lá vem a porrada E vem gingar, camarada Acorda, levanta, lá vem a porrada Joga no mar